Socorro! 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 Os apuros de Penélope e Charmosa Estrelando os sete salvadores de Penélope A quadrilha de morte e seu carro Chugabum E o vilão dos vilões, Tião Gavião Penélope Charmosa e sua grande fortuna correm em eterno perigo com seu traiçoeiro Dr. Silvester Soluço Que sem ela saber, é na verdade Tião Gavião Mas para salvá-la dos apuros em suas aventuras sempre está por perto a quadrilha de morte Eu te pego, Penélope Charmosa Tchau!